Olá, tudo bem? Hoje eu vim gravar o verdadeiro significado da Páscoa. Muitos acham que a Páscoa é coelhinha e óbvia e chocolate, mas na verdade a Páscoa tem outro significado. A Páscoa começou quando os hebreus foram libertados do Egito. No começo, Moisés e Arão pediu para Faraó que libertasse seu povo, mas Faraó não aceitou. Então, foi aí que Deus mandou as pragas. A primeira praga foi que a água virasse sangue quando Moisés colocasse o cajado no rio. A segunda praga foi a sãs, que quando Arão estendeu seu cajado sobre o rio, a sãs cobriu o tom do país. A terceira praga foi os piolhos, que quando Arão bateu com um bastão no pó, virou o piolho. A quarta praga foi as moscas. A quinta praga foi a morte de todos os animais do Egito. A sexta praga foi os tumores, que quando Moisés jogou as cinzas, criaram os tumores. A sétima praga foi a chuva de pedra, que quando Moisés estendeu a mão, caiu as pedras. A oitava praga foi os gafanhotos. A nona praga foi a escuridão, que durou três dias. A décima praga foi a morte de todos os primogênitos. E quando o filho de Faraó morreu, aí ele deixou o povo hebreu ir. Então, Deus criou a cerimônia da Páscoa, para que os israelitas se lembrassem de como eles foram tirados do Egito. A Páscoa também é a morte e a ressurreição de Cristo. Que o pão é o corpo de Cristo, e o suco é o sangue derramado por nós. Isso é o que fazemos na Santa Ceia de Páscoa. É isso, o verdadeiro ser o mercado da Páscoa. E aí, você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Com certeza não é ovo chocolate e nem coelhinho. Na verdade, para nós que somos cristãos, ela tem um significado muito maior. Que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas, qual foi a primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi no tempo de Moisés. Naquela época, o povo hebreu estava sendo escravizado pelos egípcios. Porém, Deus, por meio de Moisés, enviou dez pregas para o Egito. Sendo elas, o rio Nilo se transformando em sangue. Depois, a invasão dos sapos. Depois teve a praga dos piolhos. Depois dos piolhos foram as moscas. Depois das moscas foi a morte do gado. Ah, é importante lembrar que todas as pragas atingiram somente o povo do Egito. Nenhuma praga atingiu os hebreus. Beleza. Depois da morte do gado foi as chagas, que era uma doença que ficava meio que na pele dos egípcios. Fazia umas bolhas. Depois foi a chuva de pedras. Depois da chuva de pedras foi a nuvem de gafanhotos. E depois foi as trevas. E as trevas cobriu somente o território onde os egípcios ficavam. Não cobriu onde os hebreus ficavam. Depois das trevas foi a última praga. Que é a morte dos primogentos. Depois disso afetou o povo egípcio. Mas por quê? Por causa que os hebreus colocaram o sangue de cordeiro na porta. Esse cordeiro foi utilizado na primeira Páscoa. Eles comeram todo o cordeiro. E também comeram pão e seveimento. E as ervas amadas. Logo o seguinte, eles teriam que fazer as malas. Porque sairiam do Egito. E aí vem o que os primeiros significados da Páscoa. Que é libertação, liberdade e vida. E aí, tu foi quando? Jesus morreu na cruz por nós. Todos nós estamos perdidos, condenados a morrer por causa dos nossos pecados. E é preciso de alguém puro. Sem pecados nenhum. Para que ele morresse lá na cruz, que foi Jesus. E sugasse todos os pecados para ele. E assim fazer com que todos nós tenhamos uma segunda chance de vida. Por isso que Jesus é comparado ao cordeiro da Páscoa. Porque assim como o cordeiro trouxe livramento ao povo hebreu. Jesus nos livrou da morte eterna. Então é isso. Nós vimos que Jesus é a verdadeira Páscoa. E a Páscoa foi feita também para nós lembrarmos da misericórdia e da bondade de Deus. Amém. Amém.